Boa noite, Sr. Presidente, demais vereadores, aos que nos ouvem, nos assistem, os funcionários, as tradutoras de Libras, o pessoal do Som e Imagem. Agradecer a Deus por mais uma sessão e parabenizar o retorno do nosso secretário, e Geis Sabonete. Queria externar meus sentimentos, né? A Lena, minha assessora, na qual perdeu a sua irmã hoje, nessa data. Mas Deus, eu acho que trilha os caminhos para que a gente possa saber que aqui não somos nada, né? Né, Deus? E simplesmente dependemos da vontade dele. Gostaria, Sr. Presidente, parabenizar as pessoas que trabalharam na festa de Nossa Senhora Aparecida. Deve ter sido cansativo, teve gente que saía de lá uma, duas horas da manhã, e graças a Deus, trabalhei na sexta-feira, foi um sucesso. Então, parabéns, né, ao Padre Nelson, a todos que integraram, integraram a... se dispuseram a organizar essa festa. Tampinha, Reginaldo na bebida e muitos outros. Se for começar a elancar os nomes aqui, né, a Dúcia, Guilmar, Miro, que ficaram lá todos os dias. E realmente foi uma festa maravilhosa. Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um agradecimento, na qual não fiz na sessão passada, por falta de tempo. Eu gostaria de agradecer a Central de Penas Alternativas. O que é a Central de Penas Alternativas? Ela fica localizada ali no Quitandinha, e ali são pessoas que cometem pequenos delitos. E nós fizemos, Sr. Presidente, uma parceria com a Central de Penas Alternativas para acabar construindo o muro lá, viu, pastor? São infratores que cometem pequenos delitos e eles têm que pagar horas para a comunidade. E, graças a Deus, conseguimos dois pedreiros e um servente. Então, o muro que nós vamos começar a levantar lá no fundo, que o senhor viu, né, vai sair a custo zero de mão de obra. Então, eles estão pagando horas, então isso daí é uma coisa que dignifica bastante, é uma forma de você ressocializar o detento, né, com conversa, com diálogo, com trabalho. Não faço deles escravo, mas sim que eles cumpram as horas determinadas. E, como eu disse que a festa da Aparecida foi um sucesso, né, gostaria de ter um dia só de festa, Jane. Para a minha capela lá, para acabar de construir, né. Só um dia de festa lá estava bom. Mas, graças a Deus, a gente já conseguiu essa parceria com a Central de Penas Alternativas. Então, nós estamos necessitando agora, né, tijolo, calço, cimento, ferro, porque a mão de obra que hoje é o mais caro e realmente fica aí você tendo mão de obra, mas não tem material. Então, né, os devotos Santa Rita, as pessoas que puderem nos ajudar, podem entrar em contato com o meu gabinete e tudo mais. E gostaria de agradecer, né, ao COC, pelas mudanças que ele está fazendo, até a imprensa, viu, presidente? O dia que nós fomos lá, acho que a imprensa, por uma falha, esqueceu de colocar meu nome. Eu estava presente, né. E também aquele semáforo da Rua 16 foi uma indicação que eu fiz em 2010. Junto com a força de Vossa Excelência, nós conseguimos aquele semáforo. E estou encaminhando algumas indicações que um grande urbanista uma vez disse. Toda cidade deveria ter somente mão única. Vou citar as ruas, né, Confluência, Dante Giasi, com Sebastião Lacerda Corrêa, Vergílio de Abranjo de Quintão. São pedacinhos de duas ruas que acabam complicando. A vida é uma rua estreita. Na Infantidão, Henrique, com a Henrique Lupo, só aquele pedacinho da Faveral, quer dizer, horário de pico ali, quem vem não consegue entrar. E na Francisco, Eugênio Malamã, que também é uma rua só, de duplo sentido. E também, junto ao COCA, estou providenciando mais uma indicação referente à Coeducar, que é uma rua pequena, mas, infelizmente, não sei, o Coronel Cid talvez tenha feito só aquele pedacinho de rua na frente da Coeducar, o que causa um transtorno. Quem não conhece acaba descendo a rua direto e vai acabar acontecendo algum acidente. Então, eu queria reiterar ao COCA essas indicações. E dizer que, mais uma vez, agradeço as orações, pastor Raimundo, pela minha mãe. graças a Deus está aí cada dia melhor. Eu acho que, como eu disse na sessão passada, as orações têm um poder muito forte. Então, se puderem continuar rezando, orando, eu acho que é muito importante. E, com relação ao que o vereador William estava dizendo, eu acho que não é só aí, não, William. Eu acho que, cada dia, eu me surpreendo mais com o ser humano. Eu fiz uma indicação para retirar um entulho, na Avenida José Bonifácio, entre a 10 e a 11. E intimar o proprietário. O proprietário não tem culpa. Enquanto não se reduzir, não se aumentar o volumoso para os bolsões, o ser humano ainda, infelizmente, não vamos generalizar. Mas é irracional, Buchecha. É irracional. Ali jogaram numa calçada uma via de acesso rápida, onde também tem uma lombada e não respeito. Jogaram um vaso sanitário, colchão, travesseiro e meio guarda-roupa. É. Então, eu acho que o prefeito possa intermediar junto ao Guilherme, do DAE. E acabei, Buchecha. Porque você está uma pancada direto. Eu falei, para mim, não custa nada. Encostei a caminhonete lá. Eu acho que a vida do ser humano é mais importante que qualquer coisa. E fui lá, encostei minha caminhonete, estava subindo um dia. Falei, vou parar e vou tirar. Não demorei dois minutos. Mas que essas pessoas, pastor Raimundo, como várias reportagens, a V. Exª já fez, eu, Boio, Tenente Santana e Donizete Simeone, dos Bolsões, né? Que o pessoal... Mais um minuto, senhor presidente. O senhor tem direito. Eles jogam lixo aí à vontade. Que essas pessoas, William, como você disse, tem que sofrer no bolso. Já disse uma vez, e volto a repetir, se não é pelo amor, tem que ser pela dor, viu, William? Pegar jogando, tem que denunciar, tem mesmo. tem que denunciar, porque, se não, daqui a pouco, a nossa cidade vai virar um bolsão de entulho a céu aberto. E quanto aos animais, eu fico entristecido de ver essas cenas. Eu acho que, se souberem, quem é o proprietário deve ser autuado, sim. E, sabe, então eu acho que deve tomar todas as providências. Parabéns, porque não é fácil você ver um animal sofrendo. Então, por hoje é só. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.